Senhoras e senhores, eu faço um alerta hoje aos pais e transmito uma mensagem da escola básica professora Maria Dutra Gomes, aqui da cidade de Itajaí. Maria Dutra Gomes fica ali na Jacó Ardigó e o assunto é extremamente grave e é por isso que eu peço atenção e as pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais que compartilhem, por favor, esta informação. Tem um coreano que ele está bem endividado e aí ele aceita participar de um jogo para ganhar um prêmio milionário e quando ele começa a jogar ele descobre que tem mais 400 pessoas jogando com ele. Só que descobrem quando chegam lá no final do jogo que só um deles vai viver. Só que o problema é que esse jogo, ele utiliza brincadeiras infantis. Olha só o que diz a mensagem, o alerta da escola. No dia 17 de setembro de 2021, foi lançado na Netflix a série Hound 6. A série coreana, com classificação etária de 16 anos, está batendo recorde de audiência, inclusive nas redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok. O conteúdo da série, que contém violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cena de sexo, pederastia, palavras de baixo calão, entre outras coisas, tem sido assunto entre as crianças. A série utiliza brincadeiras simples de criança, como batatinha frita 1, 2, 3, cabo de guerra, bolas de gude e outras, para assassinar a sangue frio as pessoas que não atingem um objetivo final. Sabemos e respeitamos a decisão de cada família. Contudo, acreditamos ser nosso papel alertar os pais para que assistam, ao menos, o trailer, antes de permitir que crianças, sob sua tutela, tenham acesso a esse tipo de conteúdo. É bastante grave, bastante grave, e mais uma vez a gente passa o alerta aí da escola para as famílias. E aí, nós voltamos naquilo que nós já debatemos durante a sessão. Vejam como é que está a nossa sociedade. Está vendo só? Olha o que está acontecendo. Vocês sabem que tem nas redes sociais, eu não sei como acessa isso, mas muita gente sabe, que é um tal de DeepNet. A DeepNet é uma internet do submundo, que você anda através de um código que você acessa ali na linha, você entra na DeepNet. E lá na DeepNet tem até venda de crianças para ser estuprada. Tem pessoas conversando entre si, perguntando, olha, o meu filhinho já tem, tem ainda oito meses, com quanto meses já dá para estuprar a Nau? Quem disse isso, inclusive, foi a ministra Damaris, ou Damaris, foi a ministra numa palestra, existe isso. DeepNet terrível. Então, assim, o mundo que está aí fora é selvagem, é selvagem. Fiquem vigilantes nos seus filhos, não vacilem, porque se a família não cuida, a rua cuida. Muito obrigado por me ouvirem.